Opa, boa tarde meu amigo, tudo bom? Então pessoal, estou aqui no posto fiscal aqui do Sergipe Esses caminhões provavelmente retidos por problema de nota E aqui vocês podem notar que até o asfalto, a coloração é diferente do da Bahia Então vamos aí, é enorme, o pátio é enorme aqui do posto fiscal